Tem muita gente que entra numa loja da Marinho Móveis como essa aqui e não sabe que é fabricante, Wagner? Não sabe que tem empresa de fábrica, aí você tira o atravessador, essa é a vantagem. Além dos 22 anos de mercado que nos obriga, nós temos a obrigação de fazer um produto muito bom, não é verdade? É difícil, né? Você entrar numa loja bonita, bem montada assim, e ser diretamente da fábrica. E você personaliza o seu móvel, se você quer mudar alguma coisa, você tem a facilidade de fazer na fábrica. Por exemplo, tem muitas pessoas, esse conjunto afado é um Shesterfield, muitas pessoas não gostam desse babado, querem um outro tipo de babado, pode. Não quer babado nenhum, pode. Quer trocar o tecido também? Pode, você manda aqui, porque é fabricante a Marinho Móveis. Esse aqui tá em que tecido? Esse aqui tá num jacar cru, e esse conjunto estofado sai por 8 pagamentos de R$198,00. Tem muitas outras opções, tá? Olha esse, gente, captonei, almofada solta. Agora, esse aqui é um lançamento, eu achei lindo. Além de gostar do modelo dele, pezinho alumínio, tá super capturado, eu gostei muito do toque desse chininho, é diferente. Esse aqui é uma chininha de viscosa, top de linha aqui na Marinho Móveis. É a última tendência da moda, a autodecoração, tá? Além, esse modelo, aliás, ele tem uma peculiaridade. Esse formato é um dos possíveis, tem mais de 20 configurações possíveis. Espera aí, volta aqui para o exemplo de preço. Esse aqui, por exemplo, esse tá 8 de R$138,00 nessa chininha e top de linha que é viscosa. Pode ser feito nesse outro aqui, naquele outro lá. Tem aquele formato, tem mais de 20 formatos, é só trazer sua planta que a gente adequa seu espaço. E a Marinho Móveis tem sete endereços em São Paulo para você no telefone? Zona Norte, Zona Leste, São Paulo inteiro. 0800? 888-8888. Marinho Móveis.